Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 365 dias de Linux, 365 dicas de Linux, que eu puder estar passando aqui do meu conhecimento aí para vocês. Hoje a gente vai continuar nossa série sobre o kernel do Linux, tá? Episódio 2, quem não viu o episódio de ontem, favor assistir. Aqui eu tô com um comando aqui que eu não vou botar na descrição do canal, porque é um comando para você usar, se você quiser, não me responsabiliza, que é um comando para você poder apagar versões antigas do kernel, né? Se vocês se lembram no último vídeo eu tinha algumas versões no kernel na minha máquina e depois que eu rodei esse comando eu já não tenho mais nada de kernel, só o padrão, que é o 4.2.37 e aqui tem os módulos, ok? Então esse comando aí você usa por... você só conta em risco, né? Aí depois você tem aqui um... você pode baixar também, é importante você baixar o kernel do Linux, o fonte, se você quiser estudar, né? Porque hoje em dia ninguém mais compila uma kernel, eu já compilei muito kernel na minha vida, tá? Tem bons tempos, né? Que não funcionava, você baixava o tutorial na internet, aí tinha que baixar o código fonte, depois tinha que baixar os... os headers do Linux, ó, o Linux fica aqui, tá? Linux. Vamos ver quanto é que tem o Linux, tem 701 megas, é muita coisa de arquivo texto, é... arquivos C e H e tudo, né? C de... linguagem C e H do reader, né? Então se você quiser, por acaso, compilar o kernel, você tem o make menu config. Então você consegue aqui, você consegue ativar ou não as funcionalidades do kernel, né? Então você pode, por exemplo, botar o kernel do jeito que você quiser. naturalmente o Ubuntu vem com um kernel mais ou menos padrão para mais ou menos a maioria das máquinas, então a gente não precisa estar compilando. Mas, por exemplo, o Ubuntu, ele não vem com... por exemplo, olha que interessante, a parte de encriptação da XT4, ele vem como se fosse um módulo. módulo, então é um m, chama de m, ó, m módulo. Então, na verdade, você, se você quiser encriptar, você carrega o módulo. Se não, tudo bem. Olha, ele vem com XFS, OSFS, tá vendo? Vários tipos de sistema de arquivo. Olha quantos tipos de sistema de arquivo tem o Linux. Você tem kernel hacking, você tem várias funcionalidades aqui. Quando você sai daqui, você consegue salvar a configuração e mandar compilar. Não vai ser o caso da gente, tá? Por último, eu vou falar aqui para vocês o site do kernel, kernel.org, tá? E o site onde você consegue baixar as últimas versões. Olha só como é que eu tô desatualizado. A versão que eu tô é 4.2. É, não tá tão desatualizada, não. 4.2. Foi lançado em 2016, mais ou menos. A gente já tá na 4.6.1 e já tem uma... versão 4.7 RC1. Pra você baixar e testar. Ficava brincando. É bem simples, ó. Dá um tagz aqui, ou então você dá um patch, tá? Isso aqui é interessante que eles fazem a chave PGP. Pra evitar que alguém vá do site aqui e comece a distribuir um monte de kerno do Linux com bug de segurança. Então eles têm uma chave de criptografia que você baixa e consegue comparar. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, tudo bem. Não dá um joinha. Deixe seu comentário. Escreve pra mim o que você quer que a gente continue abordando aqui no canal. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.